Os atores Kristen Wiig e Bill Harder você deve conhecer de outras comédias, principalmente do Saturday Night Live, e essa sintonia humorística entre os dois atores está bem presente. E apesar das risadas que a gente dá no filme, a história tem um drama bem pesado. O filme de hoje se chama Skeleton Twins e conta a história de dois irmãos, Maggie e Milo, que há 10 anos não se veem. Um belo dia, Maggie está pronta para dar cabo na sua própria vida. Ela está tentando se suicidar, tomando um coquetel de remédios, e antes que ela tome esse coquetel de remédios, o telefone toca, e do outro lado da linha está uma enfermeira avisando que o seu irmão sobreviveu a tentativa de suicídio. Então temos a Maggie, que vive um casamento suburbano que odeia, e temos Milo, que é um homossexual que não conseguiu emplacar sua vida artística em Hollywood. O filme aborda temas sobre suicídio, fidelidade, abuso sexual, e mesmo com essas questões tão pesadas, ele calibra bem a parte de drama, a parte de humor. Basicamente o filme se trata da amizade entre esses dois irmãos, que eram muito unidos há 10 anos atrás, e eles se reencontram. Ambos estão fracassados em suas vidas, infelizes, e juntos eles tentam se organizar, um tenta apoiar o outro e se reerguer. Me surpreendi muito com a atuação dos dois atores, eu sou acostumado a ver eles atuando em comédias, comédias até escrachadas, e eles estão com uma sintonia muito boa nesse filme. Indico pra você, pra você assistir. É um filme muito bom, quero assistir ele daqui a uns anos. Espero que você se emocione também.